Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, não custa nada, não é inscrito ainda no canal, faça a inscrição, ative o sininho, a partir das duas e meia já estaremos ao vivo com muita informação no nosso dia de jogo KTO e pegue o link, compartilhe, espalhe aí para todo mundo. Bom, daqui a pouco vou atualizar sobre esses todos os nomes aí que pipocaram nos últimos dias e se realmente tem negociação com o Cruzeiro, enfim, vou trazer alguns detalhes que eu apurei, o Cruzeiro não comenta sobre especulação nem nada, mas busquei algumas informações importantes, até para todo mundo aí colocar o pé no chão, né, vamos dizer assim. Enfim, daqui a pouco vamos atualizar sobre todos esses nomes, mas o Cruzeiro desde ontem aqui em Poços de Caldas está concentrado no Monreale, é um hotel muito bacana, mais reservado, é onde o Cruzeiro fica concentrado para este compromisso. E vamos ver o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano, trouxe Matheus Jussa como novidade na lista dos relacionados, desta vez se mudar vai mudar pouco, pelo menos o que eu imagino, de qualquer forma a escalação só sai uma hora antes da bola rolar. E venho falando também, se o Pessolano quiser, ele pode repetir o time que goleou a equipe do Vila Nova e ficando com algumas boas opções no banco de reservas, o fato é que o Cruzeiro quer buscar a vitória para seguir com chance de classificação. E aproveitar o resultado que já teve de jogo adiado, o Ipatinga que podia, em caso de vencer os jogos que restavam, ser o primeiro do grupo, ainda até pode, mas agora não depende apenas dele, porque foi derrotado pelo Vila Nova e esse resultado ajuda o Cruzeiro. Para ser o primeiro do grupo, o Cruzeiro tem que vencer os dois jogos e torcer por um tropeço do Democrata, de Governador Valadares. Se o Democrata não tropeçar, o Cruzeiro tem chance de se classificar em segundo, vencendo os dois jogos como melhor segundo. Aí teria que ter um tropeço do Atletique. Duas coisas que precisam acontecer, ou uma ou outra, e o Cruzeiro vencer os dois jogos e aí estará na semifinal do Campeonato Estadual. Então, é muito importante o Cruzeiro buscar a vitória aqui em Poços de Caldas. Vamos dar uma atualizada agora, nessas informações que estão surgindo. É que a primeira, sobre D'Alessandro, até o Jorge Nicola, que trouxe essa informação, é um dos nomes, realmente, que o Cruzeiro conversa para ser uma espécie ali de um coordenador na parte do futebol. Mais ligado ao atleta, aquele elo, comissão técnica, diretoria, jogadores. É uma função, até o Nicola falou sobre isso, que o Tinga exerceu no passado. Então, o D'Alessandro, ele realmente esteve em Belo Horizonte há alguns dias, esteve na Toca da Raposa 2, mas ainda não tem um martelo batido. Tem outros nomes também que estão sendo analisados. Vamos aguardar, mas, de fato, ele é um nome que interessa para ser esse coordenador na parte aí do futebol, do Cruzeiro. Então, vamos seguir acompanhando. Agora, sobre busca no mercado, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro está aí tentando contratar, buscar principalmente zagueiro. O Cruzeiro deve tentar a contratação de dois zagueiros. Um é certo para até começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí tem lateral esquerdo, tem volante como opções. Mas, repito, o Cruzeiro não comenta sobre essas especulações, não desmente, não confirma. Em nenhum momento isso aconteceu, principalmente agora, com a gestão do Ronaldo. Mas eu fui atrás desses nomes que já vêm sendo badalados, especulados, e buscando uma proximidade, às vezes proximidade com o staff, às vezes no clube de origem. E o que eu posso dizer aqui é o seguinte, Marcelo, essa aí é sonho praticamente impossível, mais do que impossível. Eu perguntei uma pessoa e falei, aqui, alguma chance do Marcelo jogar no Cruzeiro? A pessoa só respondeu, nenhuma. Então, o Marcelo aí, que deixou o Olimpiácos, né? E seria um sonho para o torcedor, né? Até acho que o Marcelo ainda tem lenha para queimar e precisa de jogar em uma liga mais competitiva. Estava lá na Grécia, enfim. Mas aí, repito, essa pessoa garantiu, chance nenhuma. Então, o Marcelo. Aí surge também o nome de Marinho do Flamengo. Outro fora de qualquer realidade, qualquer cogitação. Então, já até desde a época das nossas lives, a gente falava sobre isso, o salário que ele ganha na equipe do Flamengo. Enfim, é coisa absurda. Da mesma forma, o nome que surgiu, e comentando, de Arboleda do São Paulo, é chance nenhuma. Jogador que recebe uma grana altíssima no São Paulo. São Paulo não vai liberar também o atleta. Então, o Cruzeiro vai buscar zagueiro. Mas não será o Arboleda, não aí pela qualidade técnica, né? Acho que todo mundo aprovaria o nome do Arboleda. Mas é valor totalmente fora da realidade hoje do Cruzeiro. E, por último, até uma informação que surgiu do Bruno Henrique, volante. Esse aí jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, está lá, se não me engano, no mundo árabe, no Al-It-Had. E é outro jogador que recebe valores que assustam realmente. Valor líquido aí do salário. Eu, todo mundo me conhece aqui, não gosto de ficar falando sobre salário e tudo. Mas é outro que, no momento, não tem chance alguma de vestir a camisa do Cruzeiro. Então, com quem a gente conversa, e mais da parte dos atletas, ou pessoas próximas, ou outros agentes aí do mercado, o Cruzeiro está buscando, mas não são esses nomes. Então, até para o torcedor, às vezes, começa a se criar uma expectativa muito grande. Mas é a informação, tudo que eu apurei, estou trazendo para todos vocês aqui no canal. Estou dizendo que são jogadores que, em algum momento, não teve uma consulta? Não estou dizendo isso. Mas o fato é que, pelos valores que pensa o Cruzeiro hoje, é totalmente inviável. O Cruzeiro tem um pensamento de buscar jogadores, assim como buscou o Gilberto, como buscou outros, dentro de um padrão salarial do Cruzeiro e com aquele objetivo principal. Continuar pagando, antes até de todo o quinto dia útil, a folha salarial, que é um desafio para o Cruzeiro. Em meio a muita dívida ainda que precisa ser paga, ao processo de recuperação judicial, o Cruzeiro vai seguir aí no mercado e vai estar liberado para fazer o registro. Já falei sobre isso aqui. O Cruzeiro não vai ter nenhum transfer ban neste momento. Vamos aguardar aí quem serão esses reforços ou os jogadores contratados pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro é o que interessa Amamos o Cruzeiro, lá a próxima. Amamos o Cruzeiro.